E quanto mais tempo mais tempo, a gente nunca mais se acabar É só viagem que faz o mar em torno do mar Meu velho um dia falou do seu jeito de acertar Hoje não tem cabelos que a gente possa agarrar Não sou eu quem me navega, quem me navega Eu amo, meu velho um dia falou do seu jeito de acertar Eu amo, meu velho um dia falou do seu jeito de acertar Eu amo, meu velho um dia falou do seu jeito de acertar E quanto mais tempo mais tempo, o seu jeito de acertar Agora eu me comecei a falar sobre o meu país Deus é que vai soberrar E quando alguém me pergunta Como se faz para ela Quem me navega, quem me navega, eu não Quem me navega, quem me navega, eu não Quem me navega, quem me navega, eu não Quem me navega, quem me motiva Quem me navega, quem me navega, eu não Quem me navega, quem me navega, eu não Não parece que é um pescador Mãe e o motor vazia, vem carregado de dor A vida é um cheio, eu não Quem me navega, quem me navega, eu não Quem me navega, quem me navega, eu não Seu quem me navega, quem me navega é o mal É ele quem me carrega como nem vou te levar É ele quem me carrega como nem vou te levar Obrigado.